Pessoal, vamos falar sobre o porquê o Javier Milley vai mudar a história da América do Sul. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com política internacional, sim, política, sendo no Brasil também. Segundo a cidadania, residência por domicílio, residência fiscal, abertura de empresas no exterior, abertura de contas no exterior, investimentos financeiros, investimentos imobiliários no exterior e por aí vai. É tudo baseado, pessoal, na teoria das bandeiras, que eu vou falar um pouco mais depois, acompanha esse vídeo e você vai saber mais. Bom, deixa eu falar porquê eu acho que o Javier Milley vai mudar a história da América do Sul. Primeiro, pessoal, porque ele vai ganhar, tá? Eu vi ontem o debate, o primeiro debate, assisti praticamente todo o debate, e os outros candidatos são terríveis, pessoal. Assim, ó, se a Argentina votar em algum daqueles que tinha uma loira ali, que agora esqueci o nome, que ela era comunista, socialista comunista, pessoal. Realmente socialista comunista defendendo tudo que tem de ruim no socialismo. E ainda o Javier mudou pra ela e perguntou, assim, uma pergunta, como é que você pode defender uma ideologia que matou mais de 150 milhões de pessoas? Ela disse, ah, isso é fake news, blá, 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 isso é uma teoria dos ricos, né? Que faz essa fake news. É assim, ó, olha o nível de candidato. A outra apareceu uma Debbie Mental falando lá, se eu não me engano é a do Macri, né? Cara, tu não vai pegar e votar naquela mulher, assim, parece um zumbi falando, né? Tinha um outro zumbi também, que, cara, tipo, aqueles dois candidatos parecem um zumbi. A outra é a socialista. Então, eu acredito que só tem dois candidatos realmente que podem brigar. E aí vem o problema, tá? E tem o Javier Millet, né? Que tá disparado na frente. E tem esse Sérgio Massa, né? Se eu não me engano é Sérgio Massa. É o Massa, né? Que é o... Que foi o ministro da Economia desse governo atual, tá? Que imprimiu dinheiro que nem um doido, né? Foi um desastre. Só que ele fala bem, ele consegue manipular essa galera que vive do Estado. Realmente vive, não produz. São funcionários públicos. Funcionários públicos, desde que não trabalhem em empresas, grandes empresas públicas, não produz, pessoal. Funcionário público não produz. E também sindicatos, pessoal. Sindicatos não produzem. Então, são pessoas que vivem do governo. Governo não produz. E esse cara tá manipulando, usou algumas técnicas ali pra detonar o Millet. E a maior, eu acho que o maior golpe ali que eles têm pra dar essa rasteira no Millet é o Papa. Eles estão utilizando do Papa. O Papa tá ajudando eles pra desqualificar o Millet. O Millet tá tentando até pedir desculpas sobre o que ele falou do Papa. E, na realidade, o Papa é socialista, pessoal. O Papa é socialista. Ele vem dos jesuítas, né? E eles são socialistas, certo? E o papado, pessoal, é uma ditadura. Ninguém vota pelo Papa, certo? Quem escolhe o Papa não são os católicos, certo? Então, o Papa... A crítica do Javier Millet sobre o Papa é que o Papa defende as ditaduras do Maduro e da família Castro lá. Tá? Em Cuba. Só falta ele defender a da Coreia do Norte também, certo? E ele criticou o Millet comparando com o que aconteceu em 1933, quando o Hitler conseguiu ganhar os cargos lá na eleição na Alemanha. Então, é isso que eles estão tentando colocar os argentinos católicos contra o Millet, que também é católico. É um negócio... E a crítica do Millet é que esse Papa, ele é político e socialista. E eu concordo. Concordo plenamente. Eu não sou católico, não sou religioso. Mas o Vaticano em si é um bando de políticos que manipulam as pessoas, tá? Os católicos. Se você é católico, quer acreditar em Deus, é bom pra você, é bom pra sua vida, ótimo. Mas aquelas pessoas são políticos que manipulam as pessoas e tiram o dinheiro das pessoas. Eu sou contra qualquer político, pessoal. Realmente, a maioria dos políticos só querem roubar. Roubar a maioria. E eu não gosto também da comparação que fazem que o Javier Millet é o Bolsonaro da Argentina e que o Bolsonaro é o Trump dos trópicos. Nada a ver. Trump é um empresário, é um negociador, tá? Ele é um grande negociador. Ganhou uma herança do pai dele e tocou o patrimônio, tá? O Javier Millet, ele é um grande over-activer, que a gente chama. Que é uma pessoa que tudo que ele faz, ele faz bem. Ele foi jogador de futebol, depois desistiu, mas ele foi muito bem. Ele era goleiro. Depois, ele tinha uma banda de rock, agora eu não me lembro se era Beatles ou Rolling Stones. Eu acho que é a cover do Rolling Stones. E depois, ele se formou em economia e, pra mim, ele é da Escola Austriga. Por mais que ele não fale muito, mas ele cita trechos de livros como Hayek, Mises, Friedman, que é da Escola de Chicago, e Adam Smith. Então, ele é um acadêmico. Ele é um economista de formação que conseguiu, de alguma forma, aprender a mexer com o populismo. Com artimanhas da política pra poder dominar massas. Eu acho que é isso que faz a comparação do Trump, que também aprendeu isso. E o Bolsonaro também aprendeu isso. Só que o Bolsonaro não leu um livro na vida, tá? O Bolsonaro viveu da política a vida inteira. E eu acho que ele é uma pessoa totalmente desqualificada. Porém, no Brasil, a gente entende que não tinha outra pessoa pra votar. Quer dizer, tinha. Mas, como ele tinha o poder da massa e os outros não tinham, acreditava-se que a única pessoa que tinha o poder da massa pra ganhar da esquerda, né? Do socialismo, que digamos assim, seria ele. Então, não foi por isso que as pessoas votaram, e até eu entendo. Mas, ele não era a pessoa mais qualificada, tá? Tinha o Amoedo, tinha outras pessoas muito mais qualificadas para tocar o Brasil. Acadêmicos, pessoas que realmente entendem de economia, entendem de como administrar um país. Só que essas pessoas no Brasil não sabiam dominar a massa. E a grande diferença que nós temos aqui na Argentina é uma pessoa que é acadêmica, tá? É um economista, já escreveu nove livros e sabe dominar as massas. Então, é libertário, pessoal. Qual é o plano de governo? Ele tem um plano de governo de 35 anos. Não é que seja o plano de governo dele, mas ele tem um plano pra Argentina de 35 anos, pra Argentina alcançar, alcançar um padrão de vida dos Estados Unidos em 35 anos. Não é sensacional isso? Vocês já ouviram o Bolsonaro falar sobre isso? Não, não, o Bolsonaro não tinha plano de governo. Mas eu não vou falar mais do Bolsonaro, tá? Porque aí tem o gado aqui, os ídolos do Bolsonaro que começam a criticar e falar uma monte de besteira e dizer que eu não entendo de política, tá? O meu objeto de estudo é política e política internacional, porque senão eu não consigo estudar os países os quais eu vou conseguir trazer como opções pra vocês. Não consigo. Então, eu preciso estudar política, tá, pessoal? E muito mais do que muita gente aí que acha que o Bolsonaro é ídolo. Eu também não acho que você deva ser ídolo, e eu não sou ídolo, do Milley e nem do Trump. Certo? Pra mim, todos os políticos não me desse, assim. Mas, pelo menos, o Milley, ele é um libertário, tá? Na realidade, o libertário não gostaria de ter Estado, tá? E não gostaria que tivesse empresas públicas, não gostaria que tivesse Estado mínimo, completamente, ou a extinção do Estado, tá? Porém, ele é um cara que está tentando fazer algo pela Argentina. Não sei quais são, realmente, as intenções dele, mas a ideia para consertar a Argentina é ótima. Por quê? Porque ele quer... Ele tem três pilares aqui, tá? O pilar... Eu acho que o objetivo máximo ali é dolarizar a economia da Argentina e acabar com a inflação. Esse é um dos pilares máximos, né? Então, lá de 30, mais ou menos, ministérios que eles têm, eles querem reduzir para oito ministérios. Oito, deixar o governo mais enxuto. Então, ele sabe que, primeiro, para dolarizar a Argentina, ele tem que fazer a... Ele tem que atacar, primeiro, o fiscal, né? Porque você não tem como dolarizar uma economia que deve muito dinheiro, entendeu? E quando você deve muito dinheiro, o que você tem que fazer? Cortar despesas. Como é que você vai pagar a sua dívida? Você, na sua casa, você ganha cinco mil reais, mas você, todo mês, tem que pagar oito mil em dívidas, né? Então, o que você faz primeiro? Corta despesas, corta o máximo de despesas que você puder para tentar começar a negociar a sua dívida. É assim que você faz, certo? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar destruir esse Estado inchado da Argentina, que, na realidade, é pior que o do Brasil. Então, se ele começar a privatizar todas as empresas públicas, diminuir os ministérios, diminuir, acabar com os sindicatos, mudar algumas leis lá na Argentina, e enxugar esse Estado, é claro que não vai ser um período de dois anos, três anos, talvez seja muito mais, teria que colocar pessoas que seguissem, né, esse objetivo, ele conseguiria realmente diminuir, né, o custo do Estado e diminuir os impostos. Diminuindo os impostos, você consegue fazer com que as pessoas trabalhem, porque vão vir mais empresas para a Argentina. Diminuindo os impostos, você consegue dar isenções fiscais para empresas que venham, e você já começa com outro pilar, conseguindo melhorar também o mercado de trabalho, que é um problema lá que tem muitos desempregados. O que ele quer fazer? Ele quer criar um seguro de trabalho, né, o qual possa ajudar esses desempregados que queiram conseguir um emprego para que eles consigam melhorar as qualificações para antes de abrir a economia total para competição, né. Então, eles querem deixar esses desempregados qualificados para que as empresas contratem eles quando as empresas começarem a entrar na Argentina com as isenções fiscais, certo? E aí, o último passo seria abrir completamente a economia da Argentina para competição total, certo? E essa abertura faria com que os argentinos escolhessem a moeda com que querem negociar. Pode ser franco suíço, pode ser euro, e é obviamente que a gente sabe que os argentinos vão escolher negociar em dólar. E ele usaria as reservas internacionais que o Banco Central tem para colocar em moeda corrente, certo? Na base monetária. Eliminando o Banco Central, como é no Equador, eliminou o Banco Central, é o Salvador, e aqui no Panamá, principalmente. Aqui no Panamá, tem dólar, você usa, não tem dólar, você não usa. E como você tem isenções fiscais, as empresas vêm aqui por causa das isenções, as pessoas vêm aqui por causa das isenções, trazendo os dólares. Então, você tem dólar na economia, é isso que ele pensa. Bom, além disso, ele quer renegociar as dívidas, obviamente, as dívidas públicas. Quer renegociar em termos de percentuais de juros, diminuir os percentuais de juros da dívida, e aí sim fazer com que a Argentina consiga acabar com o peso. E acabar com o peso seria completamente não ter uma moeda de fluxo forçado, que na cabeça dele é uma forma do governo roubar de você. Se o governo não deixa você negociar nada no país, como é no Brasil, em outra moeda, o governo rouba de você através de impostos e através de impressão de dinheiro. Então, nesse caso, ele acha que se você escolher a moeda que você quiser fazer os seus negócios, pode ser até Bitcoin, você está sendo livre das garras do governo, de um ladrão, certo? E eu concordo, eu concordo, eu acho que você pode fazer negócios nas moedas que você quiser. Se você quiser fazer uma consultoria e me pagar, por exemplo, em Bitcoin, é eu que vou decidir. E é você que vai decidir se você quer me pagar ou não. Isso é liberdade e é o lema da campanha dele. Liberdade. Liberdade. E os outros querem desqualificar ele, dizendo que se você não cobre impostos, você não tem justiça social, você não tem a transferência de renda, que todo mundo fala, do socialismo. E, na realidade, isso é falso, porque você tem transferência de renda, sim, se você tiver crescimento da economia, crescimento do PIB, o qual vai fazer com que as empresas entrem no país contratando mesmo que seja com baixos salários, como foi com a China. Depois que todas as pessoas estão contratadas mesmo com baixo salário, que não precisa de sindicato, deve ser completamente exterminado. As pessoas que forem contratadas com baixos salários, elas vão estar totalmente contratadas. As próximas empresas que entrarem, aconteceu isso com a China, As próximas empresas que entraram por causa das isenções fiscais, elas não vão ter outros empregados para contratar. Então, elas vão oferecer para esses empregados com salários baixos, melhores salários para tirar as empresas que contrataram com salários menores. Então, assim, os empregados vão trabalhar com salários melhores em outras empresas. E aquelas empresas que pagavam com salários menores, vão começar a pagar salários maiores. E assim vai entrando mais empresas e o salário vai crescendo, tornando a sociedade com uma renda muito melhor. E aí até chegar numa armadilha da sociedade com renda média, que é o que aconteceu com a China, porque daí as empresas podem ir para outros países. Porém, daí tem como fazer aí uma administração melhor com isso. Principalmente porque a Argentina, pessoal, é o celeiro do mundo. Não é o Brasil. O Brasil não é o celeiro do mundo. O Brasil não foca em grãos. Não tem como. O Brasil não tem frio. Ele tem que fazer tecnologias para poder plantar grãos. E grãos é o que mata a fome das pessoas. A Argentina exporta 400... sustenta... dá comida para 400 milhões de pessoas no mundo. e tem 40% da população pobre e 10% de miseráveis. Então, o que tem que se fazer é tirar totalmente o imposto do agronegócio. Certo? E aí a Argentina poderia exportar como... A Argentina tem uma área de agricultura. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Essa área aqui de agricultura toda... Isso aqui tudo... Principalmente essa área aqui. É uma área plana que é um solo perfeito por causa do frio e plano. Isso é uma área gigantesca para a agricultura. Como é a Ucrânia. É um grande exportador de grãos. E é por isso que a Argentina, há 100 anos atrás, foi sim um dos países mais ricos do mundo. Mais rico que os Estados Unidos naquela época. E como é uma população pequena, pode exportar. Já que os Estados Unidos tem a maior área de agricultura do mundo. Que é essa toda aqui. Porém, eles têm 330 milhões de pessoas. E a Argentina não. Então, a Argentina pode sim exportar e ser um grande exportador de grãos. Não é hoje porque o governo não deixa. O governo taxa mais de 50%. Faz com que o próprio agricultor não queira produzir. Certo? E isso tudo é consertável. E se esse cara consegue melhorar a Argentina, a Argentina pode se tornar um dos melhores países da América. E do mundo, do jeito que está a Europa, do jeito que está o Canadá. Sendo isso, o Uruguai, obviamente, vai colar na Argentina. Para fazer negócios somente com a Argentina. O Brasil vai ficar deslocado. Ainda mais com as políticas socialistas do Lula. O Chile, se ele trocar realmente para o conservadorismo, como eu acho que vai trocar com o Caste, que é conservador. E o Chile sempre teve o conservadorismo com políticas econômicas liberais, vai se juntar com a Argentina. Daí só vai faltar outros países trocar. Por exemplo, o Paraguai também já é um país de direita que pode se juntar. O Brasil vai ficando cada vez mais deslocado. Nós vamos ter a Colômbia, que pode mudar. Esse ano vai ter eleições regionais. Isso vai mostrar para onde que a gente está indo. Se daqui a dois anos a Colômbia mudar, dois ou três anos, daí nós vamos ter mais um país de direita. A Venezuela vai ficando com o Brasil. Bolívia vai ficando com o Brasil. Eu não sei muito, o Peru tem uma instabilidade política muito grave, o Equador também. Mas nós temos o restante aqui, como o Panamá, a Costa Rica, que são países estáveis economicamente. Obviamente, nós esperamos que o México um dia vire para a direita, que essa onda pode fazer com que aconteça. E nós temos os Estados Unidos, se o Trump ganhar. Se o Trump ganhar, coitado do Brasil, pessoal. O Brasil vai ter que se virar para a Europa somente. E não vai ter mais o Mercosul, porque o Mercosul pode se dissolver se a Argentina quiser. Se a Argentina juntar o Uruguai e o Paraguai, e o Chile ainda mais, o Mercosul pode sim se dissolver. Eu não sei o que vocês pensam com isso. Eu só sei que uma coisa pode acontecer. Se vocês olharem a eleição presidencial aqui no Wikipedia, o Milley só precisa de 40% dos votos do primeiro turno, se o massa não alcançar os 30%. Se o segundo lugar não alcançar 30% e ele tiver 40%, acabou a eleição, ele ganha em primeiro turno. Certo? Vocês podem ver também a história do Milley no Wikipedia. Eu sugiro vocês a dar uma olhada no canal dele, nesse discurso aqui, quando ele anuncia o presidente do Banco Central. Ele dá aqui um discurso, eu não sei, tem muita gente que não consegue assistir um vídeo de 47 minutos por causa do TikTok, 8 segundos só. Mas, esse discurso que ele dá, ele faz uma palestra pessoal. Ele faz uma palestra, como eu disse, citando Hayek, citando, ele não cita Mises, mas com certeza, como Mises fez as palestras deles nos anos 50, todos lá em Buenos Aires, e a esposa dele colocou tudo isso num livro chamado Seis Lições, que eu sugiro vocês a ler. Ele cita também Milton Friedman, ele cita Adam Smith, e esse cara realmente sabe o que está falando, ele dá uma palestra explicando exatamente o que ele vai fazer e os planos para 35 anos da Argentina, eu sugiro vocês a olharem. Bom, eu vou ficando por aqui, se vocês quiserem ver o caso específico de vocês, eu sugiro a entrar no site nosso da consultoria e marcar uma consulta comigo, tá? Existe a possibilidade de você ter um dia a residência na Argentina, mas a gente está esperando o que vai acontecer, se realmente o Melei ganhar e como é que vai ser, como é que vai se dar isso no primeiro ano. Mas, nós temos a consulta Gold aqui, a Silver, 50 minutos e 25 minutos. Vocês podem agendar no site, brasileirossemfronteiras.com.br, ou brasileirossemfronteiras.com.br, no link anexado aqui na descrição. O nosso curso Plano B está com as vagas encerradas, como eu prometi. Nós não sabemos se vamos abrir esse ano ainda, eu acho que não vamos mais abrir, talvez nós vamos aqui lançar o curso, né, de imóveis no exterior, então eu sugiro vocês a participar do evento Aprenda a Investir em Imóveis nos Estados Unidos, que custam apenas 70 mil, 350 mil reais, pessoal, é verdade, e que rendem 11% ao ano de aluguel. Isso é sensacional. Se inscrevam, o evento é gratuito, e nós vamos, no evento, lançar o curso de imóveis, tá? E nesse curso de imóveis, sim, talvez a gente faça um combo com o Plano B, comprar os dois juntos, para quem não tem o Plano B, tá? Quem tem o Plano B vai poder comprar o curso de imóveis com 50% de desconto, tá? E era isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, dá um joinha aí, passem para as outras pessoas. Um abraço a todos e até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.